Boa tarde pessoal, tudo bem? Chegamos em, chegamos com mais um Jeep Renegade finalizado com sucesso em, mais um em, já fizemos alguns aí em, ou bastante, pessoal o quadricol finalizado com sucesso aqui é um Animos N500 tá, ela é quadricol com 2GB de RAM, 32GB de flash, tela AHD, nessa versão aqui eu tenho um Apple CarPlay Android Auto, então esse é o layout da apresentação dela, é bem simples de usar, bem fácil, bem dinâmico, não tem muito segredo, tem uns videozinhos do pendrive ó, olha que legal, olha a imagem dela, sensacional né, também nesse carro aqui, aquela versão Sport que não vem câmera, vem sensor mas não vem câmera, mostrou as portas, então aqui nós colocamos uma câmera ali, ela está com duas linhas, depois eu tiro, o sensor original mesmo do painel lá, deixa eu limpar a tela aqui ó, fazendo uma configuração para tirar aquela linha ali, porque tem muita informação, a gente muda isso aqui rapidinho, aqui ó, esse e esse, pronto, agora ele vai ficar com a imagem mais limpinha, aí ó, então aqui eu tenho um sensor original, posso desativar ele aqui também ó, no parque, mantém o funcionamento perfeito, essas linhas se mexem conforme você também está em balizamento né, você está manobrando o carro, elas vão se mexer, temos também a Apple CarPlay e Android Auto, eu estou fazendo a filmagem, talvez eu não sou clicar ali no Z-Link, ele não vai conectar, mas é bem simples aí ó, está com internet, o YouTube vai abrir, por exemplo, mantém os comandos de som do volante perfeitamente funcionando ó, estou apertando aqui do lado ó, ou eu posso chamar o Bluetooth ou atender chamada, ele vai chamar aí sem nenhuma dificuldade, vou voltar lá no YouTube só para mostrar para vocês aqui ó, carregar aí ó, eu posso pegar um vídeo qualquer aí e ele vai fazer a sua abertura do vídeo ó, o andômetro não está piscando ó, não está piscando hein, só tem o chicote mais correto e a mídia conversar com o carro, aí você tira o andômetro piscando que é meio que comum em Jeep, Fiat, mas a galera aí se mata, não sabe a solução, a gente já vem com a solução pronta, olha aí ó, olha a imagem disso aí ó, show né, eu posso dar um expandir, uso comum do aplicativo do próprio YouTube né, como se fosse um celular, não tem nenhum segredo, som fica muito legal, os carros tem os outros falantes de 5x, 6x9 na verdade né, você pode pôr 6x9, esse segredinho ó, e vai minimizar aqui ó, isso aí, que vem mais rápido, e é isso pessoal, dúvida para maiores informações é só entrar em contato aí, siga a gente na nossa rede social, Instagram, Facebook e Youtube, ative o sininho para novas notificações, um ótimo final de semana, hoje é sábado, fiquem com Deus aí e se Deus quiser até a próxima. E aí E aí